Música 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 Sowpa Lima, Sowpa Lima, Sowpa Lima Sowu Sowpa Lima, Sowpa Lima, Sowpa Lima Sowpa Lima, Sowpa Lima, Sowpa Lima toma Starbo de Left wins junior rap e assimilhar Ahuh, ahuh, ahuh Aham! Embrinho! Trabalha aí DJ! Moço vem, moça vai! Moço vem, vem, cheque a moça vai! Moço vem, moça vai! Moço vem, vem, cheque a moça vai! Tá ali trabalhar! Tá ali trabalhar! Só com a lima! Só com a lima! Só com a lima! Santas Produções Boa noite Boa noite